Lindo coral, lindo, lindo coral Lindo, lindo coral Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral Você também é igual Eu vou, eu vou Eu vou cantar Lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral? Não, cantando a gente Cantando Eu vou cantar naquele lindo coral Vai, tia Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele lindo coral? Quem é que vai cantar naquele lindo coral? Você também vai cantar Eu vou, eu vou, eu vou Lindo, lindo coral Lindo, lindo coral Lindo, lindo coral Lindo, lindo coral Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar naquele lindo coral Você também vai cantar naquele lindo coral Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tchau, tchau.